Fala, galera! Aqui quem fala o Void, trazendo para vocês mais um episódio de Vamos Jogar Nos Queridos Total War War Hammer com a Carcaçone Nesse treco bagulho esquisito aqui E vamos lá, acho que eu vou dar um end turn Ai, droga, devia deixar... Bom, eu tenho que fazer uma revolta quando a gente tiver Em posição para defender a cidadinha ali, que ela é menos protegida, né? Passou um carinha dos elfos ali, impressa-me? Perigosinho, hein? O que vocês querem? Essa militar por um dinheirinho, tamo junto Porém, na hora que você esteja seguindo por um dinheirinho, o mochilão Aqui que eu acho que é uma visita do estranho. Mais três mil por corrupção? Tamo aí, cara, moleque De desordem pública, a gente já tem um monte, então, não se acanhe. Você pode deixar tudo desordenado aqui, sem problema algum Então, acanhe. Você pode deixar tudo desordenado aqui, sem problema algum Inclusive, vamos subir e a gente vai ficar lá dentro Hum, mas se eu colocar esse maluco aqui dentro, quer dizer, lá dentro... Leviante Lourne. Eu vou lá dentro Todo mundo. Todo mundo. Aqui a gente pode enfrentar. Muito fácil até. Aliás, poderia até deixar revoltar, mas eu quero um pouco de experiência. Eu gosto de ganhar experiência com os nossos personagens principais. Mas, em teoria, na inclusão e tal, a gente não precisa fazer nada. Heráldica de Lionese. Beleza. Opa, Saks. Não é Saks. Lionese, onde está você? Bastone. Esse é o próximo. Lionese, quem que é? Eles ficam lá em cima. Tá, importante é que a gente ter relação boa com eles. OK, está feito. E... vem cá, antes de ela mexer, qualquer coisa, para não dar merda... E vem aqui, colocar o herói, né? Baixe com os... Zoeira na província em 20% a menos. Ok, você já fica aqui dentro, né, para garantir a segurança. E você, meu filho, você vai ficar aqui atrás. Não, 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 não. Você será restado. Não, não, não. Eu sou adorado. Eu tenho um almoço. Senhor, senhor! Senhor, Senhor! Eu acho que não é uma quest que eu vou fazer tão cedo. Não é por nada, não. Mas eu acho que não vai rolar tão cedo assim não. Como é que está aqui ainda? Mais vinte, não. Pelo amor. Crescerei os seus. Se a gente sabe que a gente tem que descer a confiança sobre dinheiro! Não, não, não. Você tem um todo. Não, não. Só mesmo. Senão demais para esses seus não funcionários. Opa, não! Eu tenho o que acredito. Não, eu tenho o que acredito. Deve terопoloso. Onde eu vou? Eu nunca falo. Nunca falo. Sai o ataque! Coisa ser uma força. Por exemplo, orcs negros é foda. Orcs grandão também é foda. Os grobs são razoáveis. Acabou de javaleineiros. Tá. Javaleineiros e orcs grandão disso aqui talvez seja um pouco mais preocupante, viu? Um pouco forte. Esses grobs aqui. Quando é grob, eu não ligo tanto. Trolls. Trolls. Vixe, mano. Não alimente os trolls. Bandeiras. A gente tem velocidade mais 15% para a unidade designada. Velocidade. Vamos para quem dá charge. Isso aqui. Tem alguma coisa? Não. Então, vai lá. Aconteceu o caçete deles. É isso aí. Sortear. Não. É assim mesmo. Evita não. Eles provavelmente vão vir até mim. Eles têm incidio apple? E não. Não, eles têm. Eles têm... Não. Isso aqui é carruagem, né? Não é incidio apple. Que estranho esses bichos. Nunca fui muito fã de carruagens, não, né? Quem acompanha a série lá com os homens fera provavelmente sabe disso. Tá, então se eles não têm incidio apple, muito provavelmente eles vão vir para cima. Eles vão vir para cima das cacete daqui de trás. Só não sei se eu estou afim de lutar perto da floresta, né? Eles com certeza vão pegar ali. Por exemplo, talvez seja mais interessante lutar aqui, né? Que provavelmente até para flanquear aqui seria mais difícil para eles. Aqui, ó. Para dar charge também, atrás dessa preda, seria um pouco mais difícil. Vamos ver se vai dar certo, né? Flanquear ali é difícil. Aham. Eu não quero fazer aquela zoeira todo jogo, então... Vamos ver. Se der certo, deu certo. Se não der certo, aí é culpa de vocês aí. Deixa eu ver. Deixa isso aqui. Bota o paladino um pouco para frente. Bota vocês aí, ó. Tá funcionando perfeitamente, lindamente, no meio da infantaria. Vocês aqui de reserva, né? Onde precisar de mais pressão, tamo aí. E os grandes cavaleiros, né? Prontos aí para fazer alguma zoeira cavaleirística. Cadê? Catapultos. Capatutos é foda. Catapultos, putz, putz. Vai! Vamos ver se vai rolar. Estão vindo, né? Eu acho que estão vindo porque eles percebem que se ficar ali, vai dar ruim. Cavaleiro Vredi. Vem para cá. Você. Para lá. Cadê? Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Carma! Como que tá aqui? A carta puta? A carta puta. A carta puta. O meu mod não deixava ir até lá? Eu não sei. Eu achava que deixava. Ah, não tá deixando. Acho que ele só me deixa, né? Eu me enchei o suficiente aqui. É, acho que ele só deixa dar um zoom, né? Ah, necessário. Tá, começou já. Desceu o cacete. Mas o que que é isso aqui? Arqueiros, aranha. Não, não, não. Larga essa porra, vai. Vem aqui, ó. Deixa eu ver. Javaleineiros, orques grandão. Isso aqui, ó. Isso aqui é coisa que você pode atirar. Ah, trolls. Trolls aqui também é uma coisa que você pode atirar. Inclusive, eles são, né? Pouca armadura. Ah, eles regeneram, se não me engano. Então, é uma tretinha disso aí. Mas, beleza. Desce o cacete ali. Então, Dani, eu queria pegar o grobe. Ó, orques selvagem grandão. Isso aqui parece ser um negócio, né? É perigoso. Cadê os orques grandão? Tinha uns orques negros. Aquilo ali vai arregaçar nós, isso. Lá é um arregaço só. Deixa eu ver como que tá aqui. Então, dei boa, né? Uhum. Estou sofrendo uns danos. Selvagem grandão. Dá pra ver? Até dá. Ah, cadê as cartas puta? Cadê os caras? Olha os caras lá fazendo zoeira. Pera aí. Olha os knights. O que é isso aqui? Arqueiros e aranheiros grobe da floresta. Isso aqui são porradeiros. Uhum. Você vai lá pra cima deles. E vocês tentam pegar os arqueirinhos aqui. Tá começando. A zoeira. Como é que tá indo aqui? Também tem uns caras querendo fazer maldade. Certo? Os tropas revelaram. Escramufado. Escramufa, então. Escramufa tudo. Tá. O que você tá fazendo aqui, mano? Tá. Pega ali os... Os outros ali. Dá um chargezinho. Certo? Como é que tá aqui? Uhum. Pegou, droga. Bom, eles pegaram os caras errados. Então, dane-se. Beleza. Porra. E tá fugindo. Tá descendo o cacete. Então, vai vocês pra cá. E vocês persigam aí. Aqui. Deixa eu fugir, não. Nobeiros, né? Não sei o que. Vai, sai vocês daqui. Ah... Vai. Dá uma magia de dano aí. Tira um pouco da charge. Vai, vai. Vai pra cima. Deixa não. Cadê a minha coisa? Não sei o que que eu uso. Sangue da terra. Cura pra galera. Cura pra galera. Vai, vai, vai. Vai lá no campo que os caras tão apanhando. Tão pancando tudo. Uhum. Magia aqui. Tá. Vocês deram um pau ali nos arqueiros. Agora pega aqui eles por trás, por favor. Brancos cavaleiros. Lorde Bretonnia. Tá, você. Lorde Bretonnia. Fica aí, vai. Pega aí seus buffs doido. Eu sou o doido. Inclusive, você pode dar um buff aqui pra quem tá ali na zoeira. O doido de vida. Cadê? Hum, não sei se eu uso isso aqui, não. Vai, vai. Pega ali. Pega ali também. Lobeiros. Lobeiro tem um arquecimento mesmo. Vai, pega. Ali. Tá, meio que segurando. Pega aí a carruagem. Tá, isso aqui é orc negro. Tenta dar um charge, não, um contra charge neles. Uhum. Vem aqui, ó. Vem aqui. E depois vai. Como é que tá aqui? Atira ali. Tá, vocês estão parados, cara. Vocês não podem ficar parados. O Verdão. Verdão, chega aí. Como é que tá aqui? Vocês estão apanhando, né? Tá, então sai daqui. Tá, então sai daqui. Quem pode atirar ali, ó. Mas se juer, po, po. Isso, dá um charge na bunda desses grandão. Isso, dá um charge na bunda desses grandão. Uhum. E os caras aqui, né? As cavalarias estão enchei do saco. Vocês, tira esse negócio. Tá. 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 Tá muito bagunçado isso aqui. Tá muito bagunçado. Consegue atirar aqui? Esse maluco? Na verdade. Um herói deles aqui, né? Ali tá começando a dar medo. Né? Vamos lá. Você. Quem que é você? Esse é o cavaleiro. Vai atrás dele. Esse cavaleiro aqui também vai ali. Cavaleiro verde também. Inclusive, o cavaleiro verde podia trazer dois heróis dos caras. Ah, como é que tá aqui? Valeria de boa, né? Vai lá. Dá um charge. Ó, os nossos cavaleiros do Graal estão dando um pau nesses carinha aqui. Na cada porrada, os caras acendem. Agora, os Orques Negro. Os Orques Negro estão dando um pau nos nossos outros aqui. Então, no combate prolongado, não dá a menor chance. O que vocês estão fazendo aqui? Uhum. Merda. Vocês estão fazendo é merda. Não façam isso. Tá, começou a fugir. O herói deles já era. Acho que começou a fugir por dano tomado mesmo. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai pra cima. Vai pra cima. Vocês continuem também, ó. Perseguindo. E mate, por favor. Esses Orques Negros aí, que eu não tô afim de lutar com eles de uma segunda vez, não. Por favor. Tiro aí, ó. Tiro até não aguentar mais também. No herói deles. O que que é isso aqui? Tá corpo a corpo e dano de arma. Isso aqui mesmo. Regaça. Regaça. Pum. Isso. É assim que funciona. Não é o Cavaleiro Negro. Matou. É, esse cara aqui é um caçador. Um assassino quase, né? Um assassino de... De heróis inimigos. Terminou? Terminou. Bagunçado, galera. É bem bagunçado. Podia ter sido melhor? Podia. Muito melhor. Não foi horrível, mas podia ter sido bem melhor também. Então, esses caras aqui. Baixos e tal. Como é que tá aqui? Cavaleiros, né? Como sempre, fazendo a maior parte do serviço. Nossa, 167 mortos desse. É, os Arqueiros e os Cavaleiros. Esses caras aqui seguram a onda. Né? Eles basicamente seguram o inimigo no lugar. E esses aqui, né? São o dano. Essa parte aqui da metade pra baixo. Tá. 1.300. Isso é uma bela de uma grana. O inimigo morreu em batalha. Probaix. E agora a gente pode dar mais uma bimbada neles. Vai. Pobre Tonia. Pobre Tonia. Ou. Perdeu um maluco ali. Rapaz. Tudo bem. Quem deseja a grana? A moeda é muita grana. Teve um talismãzinho, por mais, atributo adquirido, lenda. É o que acontece quando você é mais que um herói. Você transcende, né? Por ganhar pra caramba. Tá cor pra cor mais 10. Peraí, isso é pra mim ou pra força? Força de ar mais 20, atributo inabalável. Cavaleiros mais 50. Você é uma lenda. Você é uma lenda. Que é justificável. Ela é uma lenda, né? Então... É, ser lendário, tá... Puxa aqui você pra cima. Deixe-me ver. Dá pra... Contratar mais alguém aqui. Aquele maluco, né? Que eu perdi. Talvez eu contrate mais um. Valiante, Lorde. Hum... É só ele mesmo, né? Só ele mesmo. Eu acho que sim. Pelo menos... Vamos fazer mais um só. Podia até botar os cavaleiros, botar, né? Cavaleiros no reforço aqui. Inclusive, eles vão vir com certos bônus, né? Deixa eu ver aqui direito. Bom... Volta à busca, né? Ele teria uma manutenção reduzida para... Cavalo com bar... Uau! Podia... Devia ter feito uma investida devastadora pra ele. A velocidade é mais 10%. Mas a gente vai... A gente vai passar para os pegas logo, né? Lança aí a bônus de vestida. Também é legal. Aí volta à busca, porque... Parece que nós estamos chegando próximos aí... Da era dos cavaleirinhos. Inclusive... Muita gente aqui querendo fazer coisas. Então vamos deixar fazer coisas. A realizadora arcana, isso aqui. Bum! Você... Gasse inimigos. Tá. Paladino. Radeiraço. Caça inimigos. Aumenta em pouca velocidade. Tá. Vai nesse. C. C. Cavalo de guerra. Uhum. De novo, não usei essa zoeira, né? Nunca usei essa zoeira. Maldição de não sei o quê. Tá. Usei. Presentinho positivo. Presentinho positivo. Fechou? Fechou. Estou pensando em aceitar... Né? Qual é? Ou eu vou no próximo turno? Confederação com os malucos ali em cima? E aí a gente vê no que vai dar, né? Floresta. Carstein. Ostland. Caracas. Caracas. Deixa eu ver. Ó, abaixou já um pouco a grana. Província. Incursão iminente. Parravo 1. Aonde? Aqui não é não. Ali, ó. Bom, eu acho que vou deixar eles revoltarem. Quem me chamou Hex? Porque com esse valor aí... Cara, você não vai segurar muita coisa, não. Forest and Glade. Você não vai segurar muita coisa, não. Porque aqui... Aqui não atrapalha a possibilidade de uma revolta. E talvez... Segurem um ataque, né? Relâmpago. Já que é possível que eles ataquem ali... E aí eu terei o quê? Esses caras pra defender. Esses caras não são que nem os anões, né? Que revolta eles defendem no primeiro turno. Não. Esses caras aí ficam enchendo o saco. Ah, que diabos você tá fazendo? Menos 15% de renda de construções no local. Mano. Mano. Te enxerga, meu. Você consegue assassinar, não? Deixa eu ver quem que assassina bem. Você assassina? Vamos supor que viesse. Ele é mais barato. Ele é bem mais barato. 462. E teria uma chance razoável de... De assassinar ali. Talvez. 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 O que você busca? Eu vou pegar... Eu vou pegar aquelas aqui, mano. E tacar. E useful. Hum. Eu vou pegar... Não sei. Mas eu vou pegar... Eu vou pegar... Eu vou pegar esses caras. Eu vou ter que deletar muito desse exército. Muito mesmo. Protector doCOM! Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... E aí, se eu piso aqui... Minhas camadas são guiadas. Nossa senhora se espalha no mundo. Não, não, não. Senhor! É caro, hein? Puta que pariu, é um negócio caro, eu teria que depois tirar ela de lá. Você não acha que não cancela? Pra nesse turno, né, tentar vir aqui e fazer um ataque, inclusive, bom, dane-se, né? Chivalrous. Tá. Chivalrous. Eu quero pegar aquele negócio, mas eu vou ter que destruir o exército inteiro, e depois quem vai proteger aquela região? Entendeu? Porque eu tô meio, né, meio não, sou completamente relutante, por isso. Eu quero pegar a confederação com os caras, mas depois eu vou pegar o exército, aí eu vou destruir o exército, e esses elfos vão fazer o quê? Vai ter três frente de batalha? Prozão iminente, de novo, deixa eu ver, posso posicionar novamente? Posso. Então venha pra cá, e você, peraí. Antes de eu inventar, eu gostaria de gastar com algo que realmente vale a pena, mas se sobrar alguma coisa a gente tenta. Além da guerra, eu vou assinar. Peraí. Aí você fica aqui. Peraí, deixa eu voltar. E... deixa eu ver. Eu vou ali. Eu vou ali. O que você teria de mim? O que você teria de mim? Eu sei que você é verdadeira de coração, Nabucodonos. Opa! Ó, os caras já deram um pau ali, velho. Valeu, parabéns. Tá, cruzão, tal, ataque, chegada das manadas ululantes, euforia de guerra, liderança mais seis, ou menos custos de recrutamento. Não vai recrutar tanta coisa, então euforia, vai. Euforia de guerra. E tá, primeira coisa. Minha força e sabedoria são seus. Minha legenda inspiração. A gente vai lá dar um pau nos caras. Isso. A gente vai lá dar um pau neles, porque o cara já veio cutucar de qualquer jeito. E não tem muito o que fazer, não, né? Aqui, trezentos de ouro. Meu Deus. É, uns oitocentos. Oitocentos não é ruim, não. Vou reclamar? Não vou. Teve talismã. Beleza. Eu proteto Bretonha. Eu proteto Bretonha. Isso. Continua protegendo aí. Cinta de ouro. Resistência global, 15%. Bom. Bom. Pode buscar e tal. Bom também, mas não sei se eu quero isso agora. Presença inspiradora. Veio da hora de liderança, né? Os caras vão querer fugir menos. É bom, viu? É bom. Até porque ela tem um bônus que dá mais 50% de aura. Então, a aura dela é grande pra caramba. Mas... Não sei se eu gosto da ideia de ver o meu general principal sendo vulnerável. Então, vai lá. Tá, você fez isso aqui. Reconforto? Eu quero duro, me derrubar! Reconforto! Bem-vindo à Franca, Bretonha. Agora é o tempo para reclamar. Sim. Pagamentos. Exigir. Eu exijo dinheiro. Ele aceita. Passou do ponto. Baixo. É razoável. Dejeitar. 1.500 não vai. Pagamentos. Exigir. 2.200. Feito. Aquilo ali agora é nosso. Ele é nosso. E que mais? Bastoni? Bastoni está bem zoado. Bem-vindo ao Fale, Britânia. Não. Bem-vindo ao Fale, Britânia. Bem-vindo ao Fale, Britânia. Bem-vindo ao Fale, Britânia. Vocês têm chance? Não. Nenhuma chance. Aroquilon, você... Poderia até dar trade. Pagamentos. Bem-vindo ao Fale, Britânia. Pagamentos. Não. O que? Eu sou o Fale. Eu sou o Fale. Pagamentos. Pagamentos. Eu não vou oferecer muita coisa, não. Se eles quiserem. Vai ser alguma coisa aí, ó. Por volta disso. Tá bom. Deixa aqui, ó. Se for pra destruir essa zoeira toda, destrói logo. Provincia garantida. Parravon. Economia camponesa. Terra verde dos camponeses. As terras são intensas duradouras, aumentando a necessidade de soldados na linha de frente. A convocação de tantos camponeses para as tropas tem criado problemas. É que a gente tem muito, né? Estão ficando improdutivos. Além disso, muitos desses homens vitimizados pela guerra jamais voltarão para os seus lares. Se você continuar convocando muitos camponeses, as engrenagens da economia poderão ficar emperradas. Confederação. Carcaçone e Parravon estão juntos. Ok. Isso aqui é... Bastone. Bastone ali em cima. Bastone... Hum... Tem uma pilhada legal ali dos anãos, né? Tá tomando coça. Por isso que eles estão tão fracos. Perderam todo o exército. Tá aqui o que nós temos aqui em cima. Três e... Tá fazendo terceiro. Pera aí. Três e três. E tem também a ferraria. O que eu queria fazer ali. E um slot livre. Então, eu acho que vale mais a pena eu cancelar isso aqui. Cancelar a construção. E aí, eu uso isso aqui que já tem o negócio e tem coisa além, né? Olha lá. Aqui tá quase no máximo, né? Cavaleiros do Grau. Até dá pra fazer daqui a pouco. Cavaleiro Pegasus. Precisa de arsenal, tá? Ó, hipogrifo real e tal. Tem uns bichos doidos ali. Então, eu deixo essa aqui como uma província de produção de unidades. E a gente vai ver aqui, ó. Oficina de Carpitaria. Dá área pra fazer. Isso aqui, ó. Altar da Dama. O que que é isso aqui? Doção de corrupção em províncias adjacentes. Legal, mas é legal pra um negócio mais centralizado, talvez. Oração. 10% de chance de remover atributos negativos de qualquer senhor guarnecido nesse povoado a cada turno. Ó, interessante pra tirar aquele negócio que a Nossa Dama pegou. Bem legal. Vocês estão vendo, né? Tá lindo ali, ó. Renda gerada por fazendas. Menos 63%. Ah, fazendas. Então, por exemplo, aqui, a fazenda dá mais dinheiro. Se eu estiver com um bônus. Se eu estiver com muito camponês, a gente perde esse bônus. Então, é melhor depender de indústria e tacar fodas pras fazendas. Entendi, meu filho. Entendi. Intenção de exército, né? Monstruosa. Terei que matar basicamente esse exército todo. Você, meu filho. Quem que você é? Bota... Não sei o quê. Tá. Lança. Quais são os seus traits? Efeito. Mano atenção. Uhum. Efeito. Batalha. Velocidade. Taque corpo a corpo. Força de arma. Encorajar. Não tem aqui um manualzinho das tranquilas que ele fez? Tipo, armadura. Talismã. Resistência mágica. Bônus contra grandes. Resistência dano de fogo. Interessante também, ó. Semente do renascimento. Repõe vida dos combatentes. Em si mesmo. Em corpo a corpo. Liderança instabada. Tá. Tá. Ele fica sempre regenerando. Acho que é isso. Poção da força. Deixa isso aí. Não montaria nenhuma. Tem uns carinha aqui, ó. Ordem pública local. Mais um. E... Bom, só. Deu uns negócios pra ele. O que que eu tenho aqui que não poderia me livrar? Fez aqui. Ó. Os cavalos camponeses. Se livra de todos. Se for pra fazer cavalo, a gente faz, né? Os outros. Os cavalos nobres. Ok. Isso aí já tirou. Três ali. Mais quatro. Tem quantos aqui? Exército. Hum. Hias. Tá. Tá faltando ela. Tá. Tá faltando ela. Quem me chama, Hex? Tá faltando um, dois. Na verdade, meu paladino também não está aqui. Cadê meu paladino? Forças. Não sei o quê. Ah, o paladino está aqui na outra força. Então é ele que tá faltando. Incorpora ali. Incorpora essa capeta. Eu vou compartilhar meu grandeza. Com haste. Por que que não tá incorporando? Kenelis, entra aí. Vai, entra agora. Eu vou dirigir pelo exército. Minha agitação vai me derrubar. Ah, você... Então... Dá pra destruir todo mundo. Não vai fazer falta ter nenhum deles. Ah, não. Tem mais um nível, é? Pra você pegar? Nossa, de Bretonnia. Dízimo. Reino gerado por todas as construções. 3%. Pode fazer um cara defensivo. Encher de dízimo. Dá pra fazer. Dá pra fazer. E aí ele meio que paga a própria conta. Espera aí. Tira esse negócio da frente. Ali gera zero. Aqui gera 150. Que pobreza, cara. Pegamos a província inteira. E nosso lucro total adicional foi 150. Boteco, província, né? Ordem pública e tal. Isso daqui é interessante. Cordel. Ticilaria. Daria pra fazer um negócio. Renda gerada 250. Isso daqui, se eu fizer dois negócios desses, né? Por exemplo, dois desse. Dá pra dar um bônus legal pra todas as fazendas. Isso daqui é renda gerada 100. Produção de mármore. 28 lascas. Olha. Vou produzir mármore mesmo, porque o negócio tá bravo. Então, criaria, arsenal, capacidade de recrutamento local, global, habilita, mundo de cavaleiro. Legal pra caramba. Não, peraí, 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 peraí. Você vai fazer isso aqui quando você quiser fazer o decreto ali. Por enquanto, você não vai fazer nada. Agora, aqui embaixo, que já tá pro decreto, aqui que a gente vai fazer o negócio. Então, vamos começar a mudar. Terras. Por que que não tem? Essa construção já existe nessa província. Construir igual pode não gerar nenhum benefício. Renda gerada 250, afetado pela economia, desbloqueia, camponesa, não sei o que. Não, mas ele gera renda, pô. Você deve tá falando dos camponeses, né? Porque a renda vai ser gerada. Então, gera essas bodegas aí. Inclusive, ali, talvez em quanto? 600 e pouco? Bom, hein? E aqui, vamos começar a destruir, infelizmente. Já que tem construção ali. Eu não quero perder esse negócio. Já pensou se eles me atacam ali? Mano, eu vou ficar puto. Se eles destruírem tudo isso aqui, todo esse valor, mano, eu vou ficar muito puto. Inclusive, falando em valor, eu deveria começar a atacar grandes, né? Enormes províncias pra pilhar, saquear e fazer uma grana dessa forma. Olha, dá pra fazer até escudeiro de infantaria. Que doido, cara. Que doido. Mas tem que esperar o decreto funcionar. Minha magia é de luz. O que a gente vai fazer ali? Por que nenhum, mano. Já tem uma guarnição, tá? Acho que eu vou deixar assim. Deixar assim. E vou trazer a mina dos magiques. Deixar ela aqui dentro no próximo turno. Quando eu ligar o negócio, eu coloco ela na província e a gente constrói um pouco ali em cima. Beleza. Deixa eu ver. Terminou aqui. Mais 21 ali. Aqui está. Zerada, tá? Tá estável. Isso é bom. 7 mil na mão Lembrando que, né, as confederações Vocês viram, né Aumentou o número de terra, não aumentou a renda Tem mais lugar pra defender e não tem muito o que fazer Pra botar mais exército O mesmo número de exército e a economia é a mesma bosta Mas a gente tá fazendo outras construções que vão melhorar a economia com o tempo Caramba! Uau! Objetivo concluído 400 de cavaleirismo Ah, rapaz! Aí sim, hein Emeraldica de Bastoni, boa também Metiu o objetivo, 6 de cavaleirismo Agora, galera É isso, é isso que a gente precisar Mas, galera, vamos ficando por aqui, então Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, já sabe Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha os vídeos e tudo mais E links estarão, como sempre, na descrição Por enquanto é só Valeu E falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend